Oi pessoal, no vídeo de hoje vou estar limpando o espelho. Olha só aqui o espelho, gente. Então, eu coloquei ele aqui na cama e eu vou estar limpando de uma forma diferente que vocês ainda não viram, né? Eu limpo meu espelho de várias formas. Tem um espelho do banheiro e tem esse outro espelhozinho aqui que a gente usa no quarto, gente. Então, vou estar limpando agora, espero que gostem, deixe o like e se inscreva no nosso canal. Bom, primeiramente eu vou estar usando, ó, detergente, mas você pode estar usando detergente da sua preferência, que é porque eu coloquei nesse vidrinho que fica melhor pra estar usando, porque eu uso esse produto também aqui pra lavar as mãos no banheiro. Tenho aqui uma bochinha e água nesse pratinho, temos papel higiênico e também o álcool, gente. Esse é um produto que eu utilizo pra estar limpando meu espelho. Vou mostrar a forma como que eu limpo e temos também várias formas que eu limpo o espelho. Bom, pra começar, a gente coloca aqui na água um pouco do detergente, tá? Não precisa ser muito. Bom, feito isso, a gente pega e vai passar aqui no espelho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom gente, ensaboei bem, agora com a ajuda de uma franela ou uma fralda, nós vamos tirar o excesso. Pronto, feito isso. Nós vamos agora jogar o álcool, gente, álcool líquido. Pronto, jogou o álcool. Vou tirar o excesso com a franela ou a fralda novamente. E está colocando o papel higiênico pra tirar o restante e dar o brilho maravilhoso. Pronto, gente, aqui é o papel higiênico. E eu vou estar passando pra dar o brilho que vocês não esperam o resultado. Olha só. Vira aqui do outro lado. Se vocês gostarem de vídeo assim, deixem aqui nos comentários. E se inscrevam também no nosso canal, que depois nós trazemos várias dicas pra vocês. Como limpar um espelho, como limpar uma TV, como limpar o fogão. Várias dicas que vai lhe ajudar no dia a dia, né? Na sua casa. E olha só como ficou o reflexo do espelho. O brilho que ficou, gente. Olha só. Pronto. Finalizei. Agora eu vou fazer aqui, ó. Pra vocês verem como ficou. Limpinho, limpinho, né? E este foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like. E compartilhe o nosso trabalho com todos os seus amigos. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.